Música Olá você ligado na TV Câmara Mossoró, seja bem vindo a mais um programa de legislação o seu programa cidadão que hoje vai tratar de ação legislativa e conosco aqui hoje o vereador professor Francisco Carlos ele que é do partido progressista, o PP e vem discorrer aqui com a gente sobre os mais diversos aspectos da atuação parlamentar do mandato dele e também do trabalho que a Câmara Municipal vem feito enquanto instituição professor Francisco Carlos, é um prazer tê-lo novamente aqui no legislação, seja bem vindo prazer é meu Regi estar com você, estar ocupando o espaço na TV Câmara para que a gente possa tratar das nossas ações parlamentares mas também discutir assuntos importantes e relevantes para a sociedade vereador, o senhor é presidente da comissão de educação aqui da Câmara e a comissão tem uma reunião marcada agora para o próximo dia 7 de novembro para discutir a PEC 241 que é a proposta de emenda constitucional que já foi aprovada na Câmara em dois turnos e agora seguiu para o Senado que estipula limites de gastos para a União nos próximos 20 anos vereador, qual o objetivo dessa reunião? Olha, a comissão de educação da Câmara já tem uma prática comum de realizar reuniões periódicas para discutir publicamente os pareceres que são emitidos pela comissão para cada um dos projetos que tramitam na casa e que exige a participação dessa comissão então nós nos reunimos, a comissão se reúne, divulgamos isso, convidamos pessoas que possam contribuir, oferecer sugestões para a elaboração desses pareceres isso já tem acontecido desde o início do ano de 2015 por sinal é a única comissão da casa que realiza essa prática a única entre as oito existentes na Câmara e neste dia 7, conforme você colocou, nós vamos além de avaliar os quatro projetos que estão em tramitação na casa e que exigem a emissão desses pareceres vamos também abrir um espaço para fazer a discussão sobre a PEC 241 PEC 241 ficou conhecida como a PEC do Teto dos Gastos Públicos e existe uma discussão em todo o Brasil a respeito da importância ou não desta iniciativa alguns defendendo, outros criticando alguns considerando uma medida importante para impedir que o poder público gaste mais do que o que pode gastar e outros preocupados com essa limitação dos gastos ou que essa limitação dos gastos possa atingir áreas vitais importantes como a área da educação e a área de saúde como nós estamos na comissão de educação vamos fazer uma discussão da PEC com foco na educação então nós estamos convidando um professor, doutor professor doutor Joetso Jales do departamento de economia da UERM para fazer uma exposição, exposição mais imparcial possível a respeito da proposta da PEC e vamos também convidar outras pessoas que possam oferecer outras visões a respeito desse conteúdo o mais importante nesse aspecto é que muitas vezes as pessoas emitem opiniões sem conhecer a proposta então a gente tem a pretensão não de esgotar essa discussão mas de apresentar a proposta da emenda constitucional 241 e fazer alguma análise crítica acho que isso é uma discussão importante para a área de educação o senhor enquanto vereador e também professor do departamento de economia da UERM já poderia antecipar um posicionamento, uma opinião do senhor em relação a essa proposta do governo federal? a limitação dos gastos no poder público é uma necessidade você não pode conceber como sendo algo razoável do ponto de vista econômico e social que o poder público gaste mais do que o que pode gastar mais do que o que pode é uma ilusão como aquela na nossa família, nos nossos gastos pessoais se nós temos uma renda de mil reais e vivemos durante algum tempo gastando mil e quinhentos por mês isso pode dar até uma sensação de conforto quinhentos reais a mais todo mês de despesa mas vai chegar um instante em que esse problema vai aparecer, surgir com muita força e os efeitos são muito negativos sobre a nossa vida individual, sobre a vida das nossas famílias no poder público não é diferente quando o poder público gasta mais do que o que arrecada durante um período longo isso afeta toda a estrutura social o poder público começa a ter que pagar mais juros isso acaba sendo referência ou pressionando a inflação isso acaba diminuindo a expectativa positiva dos investidores porque o investidor não quer colocar dinheiro em um local onde se gasta mais do que o que arrecada e na sequência os próprios benefícios sociais são afetados então quem imagina que é bom para a sociedade que o poder público gaste mais do que o que arrecada a pretexto de se defender benefícios sociais na realidade está tentando contra os próprios benefícios sociais é o meu entendimento do ponto de vista de receita e de despesa agora do ponto de vista da PEC em si as discussões nós vamos realizar na partir da próxima segunda-feira para que a gente possa verificar pontos positivos e pontos negativos continuando sobre a educação professor esta semana surgiu uma declaração bastante polêmica do presidente do Tribunal de Justiça do Estado o desembargador Cláudio Santos ele que em uma entrevista lançou uma ideia de se privatizar a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte o senhor enquanto educador, enquanto professor da Universidade, enquanto vereador como enxerga esse tipo de opinião eu fiquei perplexo na realidade com a declaração do presidente do Tribunal de Justiça agora eu fiquei perplexo não só pela declaração em si muito embora ela venha de uma autoridade importante dentro da estrutura de poder público o que me assusta e me preocupa muito mais é saber que aquela opinião não é uma opinião isolada existem várias pessoas dentro da estrutura do poder público estadual existem várias pessoas que fazem, que militam política ou que fazem e constroem suas vidas na cidade do Natal que tem opinião idêntica e essa opinião não vem de agora ela foi externada ela foi externalizada pelo presidente do Tribunal de Justiça choca, choca, choca mas a gente sabe que ele não é o único e isso me preocupa, me assusta, me deixa perplexo e não apenas a mim mas toda a comunidade acadêmica todas aquelas pessoas que entendem a importância da educação todas aquelas pessoas que entendem a importância da produção do conhecimento como é que pode uma autoridade pública dessa magnitude, desse naipe e outros que também compartilham com esta opinião colocar a universidade como sendo um ônus insuportável para o governo do estado olha Regi, o governo do estado de São Paulo mantém três universidades estaduais a USP, a Unicamp e a Unesp a Unicamp é uma das maiores universidades da América Latina e é a melhor universidade do Brasil e é uma universidade estadual alguém pode dizer, não, mas o estado de São Paulo é o estado mais rico do Brasil mas o nosso vizinho estado do Ceará tem a US, Universidade do Estado do Ceará tem a Universidade do Vale do Acaraú, a UVA e mantém a UCA, a Universidade Regional do Cariri três universidades e como é que o estado do Rio Grande do Norte não pode manter uma universidade do estado? então isso é um absurdo eu não entendo como é que as autoridades, as pessoas pessoas até esclarecidas inclusive a vereadora eleita que é uma professora universitária lá do Natal várias outras autoridades do governo do estado defendendo e colocando que o estado não deve manter a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte eu acho isso uma coisa assim, absurda, que espanta educação não é gasto, educação é investimento as pessoas costumam dizer que educação é prioridade mas isso fica só na retórica, fica só no discurso o governo de um modo geral diz que educação é prioridade mas gastam apenas 25% que é obrigado por lei de suas receitas próprias ora, quando você faz apenas aquilo que é obrigado por lei você não está demonstrando que está priorizando não você está cumprindo a sua obrigação você demonstra que é prioridade quando você deixa de investir numa determinada área, mesmo que importante para investir em outra você diz, esta é importante mas aquela outra é mais importante ainda então educação é isso nós temos que entender e perceber a educação como sendo um bem fundamental necessário para o desenvolvimento humano para o desenvolvimento econômico para o desenvolvimento social e nós devemos sim colocar a educação acima de praticamente todas as outras áreas do interesse público só não colocaria na frente mas eu colocaria de igual da área de saúde que é o que também preserva a vida então vamos pensar em reestruturar o Estado vamos pensar em repassar menos para o Poder Judiciário que está com dinheiro sobrando vamos passar menos para os órgãos de controle que também consome parcela expressiva do erário municipal ou melhor, do erário estadual vamos repassar menos para a estrutura de poder que não reverte direto e necessariamente esse ônus, esse gasto em benefício para a sociedade vamos pensar em reestruturar o Estado mas vamos pensar em manter o serviço de educação que vale para agora, vale para o futuro desenvolve a pessoa, desenvolve a sociedade reverte economicamente diminui gasto na área de segurança diminui gasto na área de saúde diminui gasto na área de limpeza pública diminui gasto em todas as outras áreas quando você investe em educação então a educação não é um bem prioritário eu não acredito que seja razoável estar colocando isso em pauta agora como acadêmico eu não sou o contrário a discutir qualquer tipo de assunto as pessoas às vezes se expondo e dizem assim ah não, isso não é um discurso não, deve discutir sim, por que não? então se estão colocando isso em pauta deve ser discutido agora, fundamente a discussão fundamentada merece atenção agora eu não tenho visto fundamentação numa proposta como essa e a Câmara Municipal enquanto instituição de que forma ela poderia reagir ou atuar em relação a essa ideia que foi colocada pelo presidente? a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte surgiu na cidade de Mossoró é um patrimônio do Estado do Rio Grande do Norte mas um bem maior na cidade de Mossoró então a cidade de Mossoró é quem deve ser a primeira que deve sair em sua defesa e deve reagir não deve deixar que prospere qualquer tipo de discussão nesse sentido ainda mais sem qualquer tipo de fundamentação e sem também colocar em discussão outras questões que são também que poderiam estar sendo colocadas como alternativas para reduzir e minimizar a crise do Estado então Mossoró deve reagir a Câmara Municipal de Mossoró deve se posicionar e colocar isso não é reagir a pessoas ser contra o desembargador ser contra o presidente do Tribunal de Justiça ou ser contra ninguém é uma discussão de ideias e como discussão de ideias entre pessoas civilizadas uns colocam de uma forma e nós devemos colocar também os nossos argumentos estamos conversando com o vereador professor Francisco Carlos vamos fazer um breve intervalo daqui a pouco a gente volta não saia daí estamos de volta conversando com o vereador professor Francisco Carlos sobre a atuação parlamentar dele e daqui da Câmara Municipal também no primeiro bloco a gente se concentrou mais na questão da educação agora vamos falar um pouco sobre saúde recentemente o senhor participou de um debate aqui na Câmara e de uma mobilização na cidade contra o fechamento do Hospital da Mulher de lá para cá houve algum avanço em relação a essa medida que parece estar concretizada não é isso? não houve avanço algum na realidade o Hospital da Mulher já paralisou suas atividades então o clamor emitido pela sociedade Mossoróense e Oestana para a manutenção daquele serviço hospitalar não foi ouvido pelas autoridades do poder público estadual e o hospital e o hospital fechou eu não seria contra o fechamento do Hospital da Mulher se eu tivesse a tranquilidade e a certeza de que o serviço que ele oferece poderia ser oferecido ou poderia ser ofertado para a sociedade na casa de saúde de Ser Rosado com menos custo e com menos ônus para o Estado eu não seria contra o fechamento da unidade eu não acho um absurdo o fechamento do hospital em si o que me faz ser contra o fechamento do Hospital da Mulher é o fato de que eu recebi informações eu procurei conversar com as pessoas médicos enfermeiros pessoas que entendem que eu conheço o dia a dia da assistência obstrética na cidade de Mossoró e eles me disseram professor não dá para oferecer no complexo da APAMIN que envolve a maternidade do Almeida Castro a casa de saúde de Ser Rosado os mesmos serviços da mesma quantidade com a mesma qualidade que eles são oferecidos no Hospital da Mulher então no meu entendimento de técnico de político também eu digo então não deve fechar não deve fechar e o Estado por sua vez ele não teve a correção a correção suficiente de explicitar a sua estratégia há um ano se falava nessa questão e o Estado quando era provocado dizia não eu não pretendo fechar o Hospital da Mulher quer dizer o governo do Estado do Rio Grande do Norte fez aquilo que os governantes muitas vezes fazem de maneira errada equivocada enganando a sociedade que é pensar uma coisa e fazer e fazer outra então o governo não declarou sua estratégia ele não veio à sociedade moçoroense e dizer olha eu vou fechar o Hospital da Mulher por tais e tais argumentos vou fechar porque posso oferecer o serviço da mesma forma noutra unidade hospitalar e vou também economizar 18 milhões de reais que foi o que o Secretário de Saúde disse que seria economizado então o Estado não chegou para dizer isso e para defender se o ideia ficou um ano dizendo que não faria e de repente fez então qual é a informação que eu tenho e qual é a informação que me chegou que foi trabalhado que não dá para manter os mesmos serviços com a mesma quantidade e com a mesma qualidade então me posicionei contra e continuo sendo contra e continuo também lamentando o fechamento daquela unidade daquela unidade hospitalar porque que eu não acho um absurdo o fechamento de um hospital em si ora com a modificação de um perfil epidemiológico de uma população por exemplo de um perfil epidemiológico e um perfil sanitário é totalmente plausível que se diminua o número de hospitais se você melhorar a assistência básica de saúde diminui a necessidade de hospital então você pode fechar unidades hospitalares em nome da melhoria da qualidade da saúde preventiva que certamente diminui a necessidade de leitos hospitalares porque as pessoas adoecem menos portanto são tratados com antecedência precisam de acabam evitando a necessidade de fazer cirurgia e de adoecer ok então fechar o hospital em si não é um absurdo mas da maneira como foi feito eu acho que foi porque não foi declarado e não foi argumentado e explicitado para a sociedade as razões com clareza o senhor também está acompanhando as dificuldades de um outro hospital público que é o hospital psiquiátrico São Camilo de Leles qual a avaliação que o senhor faz da situação atual dessa unidade o senhor que conhece bem essa realidade até porque foi gestor da saúde de Mossoró vários anos o hospital São Camilo de Leles envolve uma questão parecida com o do hospital da mulher aquela unidade hospitalar se for fechada os seus pacientes não vão conseguir encontrar a assistência hospitalar e saúde mental em outro lugar então não há um substituto próximo para para onde ou onde esses pacientes possam ser atendidos então eu não sou favorável ao fechamento do hospital São Camilo de Leles eu não sou eu não sou favorável em ano de 2005 quando eu era secretário municipal da cidadania esse problema chegou até mim e eu apoiei que a prefeitura assumisse o serviço que era privado para garantir o funcionamento do serviço da assistência psiquiátrica naquela ocasião já existia um movimento no Brasil todo e na cidade de Mossoró pela estruturação do serviço de saúde mental na concepção dos CAPS do centro de atenção psicossocial e o que era que eu dizia tem que ter CAPS mas tem que ter também um hospital e eu continuo dizendo a mesma coisa porque ainda não foi oferecido uma alternativa de assistência terapêutica na área de saúde mental que possa justificar o fechamento do hospital São Camilo de Leles agora da mesma forma como foi feito no hospital da mulher está sendo feito no hospital São Camilo que é pensar uma coisa e fazer outra quer dizer decidir que não vai fechar o hospital mas na prática vai se fechando o hospital paulatinamente então o poder público os gestores públicos eles tem que ter uma responsabilidade mínima e a primeira e principal dela é declarar estratégias você só não declara estratégia de guerra se você tiver conflito com outro país aí você vai declarar as suas estratégias mas não estamos vivendo no ambiente de guerra nós estamos vivendo em um ambiente em discussão de garantia de direitos sociais benefícios sociais e quando se trata disso e se trata também de estratégias econômicas o poder público tem que declarar tem que dizer o que vai fazer você lembra Regi quando o presidente ainda era Fernando Henrique Cardoso e aí não vai nenhuma defesa de Fernando Henrique de um modo geral mas dessa ação em si ele passou a dizer não vai ter mais aumento de gasolina sem o governo anunciar com 30 dias de antecedência porque o que era que acontecia eu lembro que eu era estudante universitário estava na sala de aula quando cuidava os alunos corria na sala de aula vou para o posto de gasolina porque deu no jornal nacional agora que a gasolina vai aumentar 12 horas da noite com quem tinha transporte corria para os postos de combustível quer dizer no jornal nacional na época era o principal jornal do país televisivo e dizia às 8 horas da noite que de 12 ia aumentar a gasolina então isso é um absurdo o governo tem que declarar e aí ele foi dizer agora vai ser dito com antecedência é dessa forma que o poder público tem que fazer tem que declarar estratégia defender argumentos e até aceitar críticas porque também ninguém é um ânimo é isso que tem que acontecer professor a câmara está discutindo o projeto do orçamento da prefeitura do próximo ano que é a lei orçamentária anual 2017 a lua a câmara realizou recentemente uma audiência pública para discutir esse assunto e foi colocado na reunião que existe uma frustração de receita milionária na prefeitura convenceu esse argumento que foi colocado na audiência não convenceu hoje não convenceu a prefeitura municipal de Mossoró através de seus representantes repetiu aquilo que já havia já vinha dizendo em outras ocasiões apresentando números superlativos de frustração de receita agora curioso você vê o poder público a prefeitura municipal dizendo que está havendo uma frustração de receitas da ordem de 150 milhões de reais e a gente abrir a peça orçamentária e ver um quadro apresentado pela própria prefeitura aonde as suas receitas próprias em um conjunto importante de receitas indicando que a receita não diminuiu ao contrário aumentou aí como é que você vê lá na área do ICMS na área do ISS na área do IPTU da CID e de uma série de outros impostos e contribuições que a prefeitura recebe a arrecadação aumentando mas a prefeitura dizendo que que está diminuindo tendo uma frustração da ordem de 150 milhões de reais então na audiência pública eu perguntei como é que vocês chegaram nos 150 milhões de reais se eu estou vendo aqui esse quadro que é uma parte importante da receita está crescendo como foi que chegou nesse número e a resposta não foi dada ou não foi dada a contento porque o que que acontece na prática esses 150 milhões de reais que a prefeitura está anunciando de frustração de receitas a maior parte deles eu não sei exatamente qual o valor porque isso não foi informado mas certamente a maior parte decorre de receitas de convênios que não foram repassados para a prefeitura isso não é frustração de receitas principalmente frustração de receitas a ponto de comprometer o custeio da máquina pagamento de servidores compromisso com fornecedores quando você prevê que vai realizar um convênio e esse convênio não acontece aquela ação daquele convênio deixa de acontecer mas o resto continua funcionando então a prefeitura apresenta um número muito grande porque coloca os convênios dentro e não indica quais são a composição desse déficit então receio que a única conta importante da prefeitura que tenha sido reduzida de fato foi a receita de royalties a receita de royalties que deve corresponder a uma frustração de receitas da ordem de 10, 12 milhões de reais no máximo a prefeitura está apresentando 150 milhões de reais então esse número deveria ser esclarecido para a sociedade e o mandato do senhor está cuidando está trabalhando em emendas para aperfeiçoar essa proposta que vai ser executada pelo futuro governo municipal exato nós vamos apresentar já estamos trabalhando nessas emendas até quinta-feira a casa legislativa vai estar recebendo emendas ao orçamento nós já temos observado uma série de distorções na peça orçamentária e vamos tentar fazer algumas correções mas certamente essas correções que a gente procura fazer aqui vão ser correções pontuais em cima de emendas específicas a peça orçamentária como um todo muito provavelmente e certamente deverá ser revista pelo futuro governo para que possa adequá-la às estratégias que foram discutidas durante a campanha eleitoral pessoal estamos chegando ao fim do nosso programa gostaria de agradecer a presença aqui do senhor no legislação agradeço a você a Gia sempre a satisfação muito grande estar aqui com você se comunicando com os telespectadores da TV Câmara é não apenas uma satisfação pessoal mas também uma obrigação como representante público de expor as minhas ideias de defender as minhas ideias de apresentar o nosso trabalho então isso não é só uma satisfação nem apenas uma necessidade política é também uma obrigação que todo agente público tem que executar então muito obrigado e bom dia a todos muito bem e a você que nos brindou com o carinho da sua audiência muito obrigado também pela atenção e até a próxima e até a próxima Obrigado.